Mas você, falando em política, você entrevistou vários políticos, mas teve uma entrevista sua recente que você entrevistou a Dilma e você foi muito criticado. Nossa, pintaram na porta da minha casa, morra Jô Soares. Mas aí eu resolvi não concordar. Então, quer dizer, primeiro que é o seguinte, sempre vou entrevistar um presidente da república. Claro. É minha obrigação. Agora, fiz todas as perguntas que todo mundo queria fazer. Você não achou que você foi chapa branca? Não, é que eu não debati. Eu não entrei em debate. Eu fiz a pergunta que todos queriam fazer. Você mentiu quando não sei o quê? Aí ela falou e aí eu não debati. Fui para a próxima pergunta. Próxima pergunta é a respeito de não sei o quê. Ficaram loucos na vida porque eu não entrei em debate com a presidente. Mas não era a minha função. Isso que eu ia perguntar. Não é a sua função como entrevistador cutucar ou com a presidente você achou que seria indelicado? Não. Eu acho que como entrevistador, eu tenho a obrigação de fazer todas as perguntas as mais incômodas possíveis. Que foi o que eu fiz. Mas aí eu não posso parar para ficar debatendo se ela tinha razão ou não. Porque na hora que eu começo a debater, eu tomo partido. E você achava que ela tinha razão? Não. Eu achava, em primeiro lugar, eu acho um absurdo ela ter concorrido. Aliás, eu acho que o próprio Lula, pelo que eu sei, é o tal negócio que entra no terreno do sabe como. Não sei. Eu presumo o seguinte, que o combinado era a Dilma concorrer uma vez e depois passar de volta a bola para o Lula. mas estava tão gostoso que ela não passou. Eu também não passaria. Está funcionando. Não, eu fui. Tem direito a ficar mais quatro anos. Ah, então eu vou ficar. Não, mas foi combinado. Ah, foi combinado, mas não foi mais. Eu vou ficar. E ficou a mais, né? Agora, acho que o Lula, para mim, aí é uma opinião pessoal, não é nem de artista, é uma opinião de brasileiro. O Lula me decepcionou. Só isso. Acho que ele decepcionou muitos brasileiros, petistas ou não. Eu vou te contar o seguinte. Eu fiz a última entrevista com ele, a última entrevista que eu fiz com o Lula foi na véspera das eleições, quando eu entrevistei todos os candidatos. Quem melhor falou sobre cultura foi ele. Olha aí. Aí, depois de eleito, primeira manifestação cultural que ele foi, ele dormiu. Depois, ele foi na inauguração da Feira do Livro e falou que ler é como andar na esteira. É muito chato, mas tem que fazer. Mas não interessa. Foi quem melhor falou. Eu fiquei impressionadíssimo. Aí, eu cheguei em casa, uma e meia da manhã, toco o telefone, era o Lula. Para dizer, olha, eu estou te ligando porque... Ele estava com o Duda Mendonça. Estou te ligando porque essa entrevista vai me dar sorte. Porque é a décima terceira entrevista que você está fazendo comigo. E o número 13, você sabe, é o número do PT, é o número do partido. Isso vai me dar muita sorte. Então, muito obrigado. Era uma e meia da manhã e ele me ligou para agradecer a entrevista. Uma pessoa que eu entrevistei 13 vezes é porque eu acreditava em alguma coisa. 13 vezes. O Aloysio Mercadante foi meu amigo de me convidar para jantar na casa dele quando eu me separei da Flavinha. Ele disse, eu queria que você se sentisse em um ambiente familiar, não ficasse tão... Sabe, você conta comigo. A gente, quando eu ganhei um prêmio da Isto É, de personalidade do ano, um prêmio da revista Isto É, de uma delas, e aí teve uma homenagem para entregar o prêmio e eu sentei na mesa com o Mercadante, com o Zé Dirceu... Eita! É, bom, e com o... Oh, meu Deus. Genuíno? O Zé Genuíno. Genuíno. Zé Genuíno. Mas era formação de quadrilha? Quatro. O Zé Genuíno, aliás, Zé Genuíno e o Mercadante, a gente saía muito para jantar. A gente era amigo de sair. Bom, aí nesse dia tem uma coisa até engraçada, que o Zé Genuíno de vez em quando levantava, saía e voltava. Levantava, saía e voltava. Eu falei, o que é que você faz? Não, partido pequeno tem que aparecer. Então, cada vez que chega uma televisão diferente, eu levanto e finjo que estou chegando. Aí me entrevista. Que ótima parte. Mas pode dizer o nível de intimidade que havia entre nós. Agora, você vai dizer, você era petista? Não, eu nunca tive... Eu acho que o artista tem que ser anarquista, ele não pode ter filiação política nenhuma. Ele tem que estar pronto para criticar todas. Comediante, então, tem que bater em todo mundo. Claro, claro, senão fica uma loucura. Agora, eu não tenho nada contra. Apenas a minha posição é de anarquista. Sim.